Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu trago pra vocês as minhas comprinhas na Europa. Eu fui pra Itália e eu trouxe algumas coisinhas de lá e eu quero mostrar pra vocês. Gente, eu não vou aparecer o meu rosto porque eu cheguei de viagem hoje. Hoje, tipo, agora há pouco. Eu cheguei, era 11 horas em casa, agora são 2 da manhã. E hoje já é dia 23. Eu cheguei dia 22 de dezembro. Aí eu tenho mais amanhã pra embalar os presentes porque o Natal já é no dia 24, né? A virada, no caso. Então, eu tinha que gravar hoje porque eu vou embalar amanhã os presentes. Aí eu não teria como mostrar as coisas que eu comprei, ok? É, a maioria é presente, tá, gente? Porque eu sou a louca dos presentes. Eu amo dar presente. Então é isso, vamos lá. Eu vou começar com coisas que são pra mim. Comprei esses dois negocinhos aqui, ó. Que é botequinhos de futebol. Pra eu gravar. Pra eu gravar vídeo. Foi bem baratinho. Eu acho que foi tipo um maior e um pouquinho. Eu devia até ter comprado outros. Eu vou mostrar primeiro o que é pra mim, tá, gente? Vou começar com as coisas. Até pra eu me organizar. Comprei um lindit da minha barra favorita de chocolate. Pra mim também, porque... Eu amo esse lindit aqui. É meu favorito, meu Deus. Ai, eu comprei esse mentes aqui, ó. De laranja. E ele é muito bom, meu Deus. Pra gravar vídeo também, ó. Esse slime, eu acho que vem... De noção lindo dentro. Mas, pra gravar vídeo... Mas é pra mim também, no caso, né? Outro pra gravar vídeo, gente. Um gatinho assim, é novo. Um gatinho assim, é novo. Pra vídeo ainda tem. Ó, pra vídeo também. Calma aí, gente. Eu acho que eu vou desligar a outra luz. Gente, eu desliguei a outra luz. Eu acho que assim fica melhor pra vocês verem as coisas, ó. Isso aqui é pra eu gravar vídeo. É um gloss. Esse também, ó. Eu comprei outros, mas eu não sei onde tá. Mas a gente vai achar aí pelo meio. Aqui, ó. Peguei esses três gloss. Pra gravar vídeo também, abrindo. Porque eu achei fofinho. Comprei essa... Bresilinha de lacinho pra cabelo. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Gente, eu não vou ligar os preços, tá? Ainda pra gravar, eu vou... Eu tô indo pra um por ordem, ó. Eu comprei. Ele... Ele enche, ó. Quer ver? Ai, eu não consegui encher não. Mas ele enche. Eu acho que vai dar um bom gatinho. Bragadilho. Ah, tá. O Bragadilho tem mais coisas. Ó. Bragadilho. Temos... Isso daqui, ó. Que eu acho que pode dar um bom gatinho. Temos... Isso daqui que é aquela bolinha que você bate uma e as outras ficam batendo. Que também acho que vai dar um bom gatinho. Pra gravar vídeo. De gatilho tem isso aqui, ó. Eu também acho que vai ser legal. O que mais, gente? Será que tem mais coisa pra gravar vídeo? Acho que não, tá? Ah, tem. Calma. Agora vamos pra parte de comida, que é pra mim. Comprei também pra gravar vídeo experimentando. Ah, de comida. Tem essa daqui também. Que é uma... É um chiclete meio que... Ah, eu não sei, gente. Mas peguei pra experimentar. Peguei esse kitter aqui, ó. Pra gravar vídeo também. Comendo pra vocês. Essa... É... Eu acho que é de um finis, sabe? De um burguer pra gravar vídeo. E aqui tem batata. Mas eu não vou abrir porque ela é de açúcar. E aí... É de doce também, tá? Ai, com medo de cair açúcar aqui. Tá vendo? É uma batatinha. Vai gravar vídeo também. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Ai, pra gravar vídeo. Experimentando também. Tem este. Donuts. Tem Donuts. Tem... Essa bala aqui. Tá aberta, gente. Mas não fui eu que abri, não. Eu acho que abriu com as coisas que tava tu jogando na mala. Aqui é... Eu acho que descolou. O Raquel, tá vendo? Nem que abriu. Desculpa aqui. Mas enfim, essa balinha. Alô, chiclete. Não sei. E eu acho que pra gravar vídeo foi só isso. Agora vamos pra coisinha. Agora vamos pra coisinhas de beleza que eu comprei pra mim. Comprei esse ríbel que eu estava precisando. Comprei um batom da Kiko, que eu amo as coisas da Kiko, gente, e aqui no Brasil eu acho bem carinho E lá compensa bastante, ó, querido Aí eu comprei outro gloss, que é um dos meus favores Que já tinha acabado, ó Comprei este perfume aqui, gente, tá focando? Esse perfume aqui eu peguei lá na Zara E aí, esse é pra mim Eu peguei dois, um pra mim e um pra dar de presente Porque eu amei o cheiro dele e tava bem baratinho, gente, nossa Tava na promoção Eu acho que eu paguei, tipo, 9 euros Perfume da Zara A gente nunca mais comprei esse perfume, né? E assim, é um perfume muito gostoso, juro Ele é pequeninho Mas é uma delícia Ai, gente, sério, que perfume maravilhoso Eu comprei lá na Zara Eu comprei lá na Zara Esse é meu também Pra mim, né, gente? Eu também mereço os presentinhos Ai, eu comprei esses canutinhos Porque eu adoro fazer drink aqui quando a pessoa vem aqui em casa E nunca tem canuto Ai, agora eu tenho pelo menos Ai, eu comprei essas Isso aqui de pôr na banheira, sabe? Pra tomar banho Agora que aqui em casa tem banheira Pra tomar banho de banheira Pra tomar banho de banheira Comprei também É um... É um... Ai, Jesus É um hidratante que tem protetor de luz e poluição Ele é dois em um E ai, eu peguei pra eu passar Antes de fazer live Gravar vídeo Porque ficou a luz na minha cara Comprei também Esse hidratante para os olhos Comprei, isso Tem uma coisa mais linda Ele tem até com a vasinha Comprei ele Comprei também Esse aqui é o da L'Oreal De ácido e alurônico Comprei esse da L'Oreal Que tá com promoção Eu vou até ter que pesquisar Pra que que é E aí comprei Calma gente, tem mais coisa de produtos De beleza Comprei este Esse sabonete daqui Que eu amo muito Eu já tinha um E aí eu comprei outro Porque o meu acabou Deve ter comprado dois E comprei este Esfoliante corporal De melancia Que é bem cremosinho Eu tinha um aperto Eu cheirei Ele é bem cheiroso Foi 4 euros Pra mim ainda Isso é pra mim Esse protetor térmico Porque como eu não levei nenhum Eu precisava de um Pra secar o cabelo E eu peguei esse Que tava baratinho também Vou continuar usando Porque ele é bem bom Comprei este Shampoo Só que ele é É pra tirar o amarelo Do cabelo Ai gente Esse shampoo Shampoo a seco Que eu amo Na outra vez Que eu viajei Eu já tinha Comprado ele E ai Graças a Deus Eu achei de novo E eu peguei Me arrependi Deveria ter pego dois Porque ele é muito bom Eu não costumo usar Muito shampoo a seco Gente Mas assim Sabe aquele dia Que o seu cabelo Não tá bom E você quer sair Não quer lavar Então isso aqui Salva E ele ajuda A dar volume Também Se você quer fazer Algum penteado Comprei Esse da L'Oreal Também Porque eu não levei Shampoo Nem contornador Nem nada Então eu tive que comprar Não foi barato Nem convenço Eu acho Mas eu tinha que comprar E comprei Esse Body Splash Da Vitória Gente Olha O brilho Disso Calma Eu tinha comprado Pra dar de presente Mas ai gente Desisti Porque ele é Ele é lindo Deixa muitos brilhinhos Calma Não sei se vai focar Deixa os brilhinhos lindos E ele é muito cheiroso Ai eu desisti Falei Não vou ficar pra mim Que eu amei Bom gente Para mim Foi isso Agora Se vocês gostaram Do vídeo Deixe bastante like Comenta ai Se vocês querem Parte 2 Mostrando Os presentes Que eu comprei Ai A gente não ta focando Porque Os presentes Que eu comprei Pro pessoal Aqui de casa Deixem bastante like Comentem ai O que vocês acharam Nas comprinhas Lembrando que eu não falei preço Porque eu não lembro Gente Algumas coisas compensam Outras não compensam Mas é aquilo A minha mãe fala Quem converte Não se diverte Então eu tentei Comprar coisas Que eu gostei Que eu acho Que é mais difícil Achar aqui no Brasil E de presente Deixem o like Se vocês querem Parte 2 Com um presentinho Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau